Olá pra você novamente, estamos de volta com informações sobre o dia nacional do voluntariado e a entrega do prêmio Viva Voluntário. Aqui em Brasília, uma cerimônia que celebra a data, começa logo mais no Palácio do Planalto. E é pra lá que vamos ao vivo conversar com a repórter Luana Karen. Oi Luana. Oi Renata, olha, por aqui tá tudo pronto pra comemorar o dia nacional do voluntariado. Essa é a primeira edição do prêmio Viva Voluntário, criado pra reconhecer a atuação de cidadãos e entidades em atividades voluntárias. E também pra promover o engajamento social e a participação em ações que transformam a sociedade. Ao todo, 300 iniciativas de voluntariado foram inscritas pra concorrer a essa premiação, resultando em seis entidades e duas lideranças vencedoras, que vão receber o prêmio daqui a pouquinho, das mãos do presidente Michel Temer. Entre esses premiados, está um projeto desenvolvido na aldeia Ticulipu, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Nesse projeto, um grupo de mulheres, sob a orientação de uma voluntária, fabrica biojóias, que são joias feitas a partir de sementes encontradas ali na região. E toda a renda obtida com a venda dessas biojóias é revertida pra essa comunidade indígena. Uma outra face desse projeto é o ensino da língua terena, língua originária desses indígenas que vivem nessa aldeia, em Aquidauana. Então, é o repasse desse conhecimento da língua terena, pras crianças da aldeia que já não falam mais, falam apenas a língua portuguesa. Então, nós vamos acompanhar daqui a pouquinho esse projeto recebendo a premiação das mãos do presidente Michel Temer, assim como outras cinco iniciativas também vencedoras. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Luana. É isso aí. Valorizar quem ajuda o próximo. E olha, o Programa Nacional do Voluntariado foi instituído para incentivar esse tipo de ação no Brasil e promover a união de esforços do setor público, da sociedade civil e da iniciativa privada na promoção do bem-estar social. Como reconhecimento da atuação de cidadãos e entidades, foi criado no ano passado o Prêmio Viva Voluntário. Você vai ver agora uma das ações que foram homenageadas nessa primeira edição do Prêmio. Se não fosse o serviço voluntário, essas crianças dificilmente teriam onde ficar durante o tempo em que os pais trabalham. Elas são filhas de catadores de materiais recicláveis e passam boa parte do dia aqui, das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. No Centro Social Santa Clara, em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, os 50 alunos, que têm entre 2 e 6 anos, fazem 4 refeições e recebem acompanhamento médico e psicológico. Tudo mantido por pessoas que resolveram dedicar um pouco do próprio tempo para ajudar o próximo. O projeto começou há 4 anos por iniciativa deste empresário, num momento de dor. Nós perdemos a nossa filha e nossa netinha, faleceram em um acidente de automóvel e nós resolvemos transformar o sonho da nossa filha Rafaela em uma realidade. E o sonho dela era alimentar crianças carentes, crianças pobres. Nós decidimos há 4 anos trocar essa nossa dor por doação. E hoje nós vemos as crianças sorrindo e isso traz um pouco de alento para a nossa dor. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a comemoração do Dia Nacional do Voluntariado aqui em Brasília ou ao meio-dia no Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.